A partir de agora, Jampa Notícias, onde a informação chega em primeiro lugar. A pessoa que me aplaude lá, vai comprar um cordelzinho desse e se emocionar em casa, porque, veja que o planeta, mãe palavra tão pequena, mas que é grande e imensa. O anjo que veio do céu, vai tudo sem recompensa. Ela é tudo e bom, por isso não é seu condom da divina providência. Por que será que ninguém não consegue explicar? E onde vem tanta força para a rainha do lado? Não importa o que ela diga. Mãe, a gente não briga. Mãe, a grande amada. Vou ler mais um pedacinho aqui. Tem uma coisa muito bonita aqui. Mãe, a palavra mais linda que é Jesus Cristo. O dono da natureza, que é bonita, que é fechou. Essa pessoa querida que nasceu para dar a vida e nos encher de amor. Não importa o que ela diga, mas eu sempre vou lembrar. Aquela que quando eu durmo, sempre durmo, ela está. Quando eu acordo cedo e ela me faz um carinho e me manda levantar, eu desejo que ela esteja sempre ali do meu lado, ela pertinho de mim, você sempre é abençoado. Desejo muito a Pai, mamãe, você é demais por tudo. Muito obrigado. Obrigado por me dar a vida para me viver. Obrigado por me ensinar muitas coisas com isso. Obrigado, mãe querida, que gerou minha vida. Mamãe, eu amo você. E a pessoa comprando uma coisinha dessa por R$1,00, vai ter de volta. Vamos fazer uma coisa para poder. Uma mãe, uma criança. Isso é muito lindo. Só isso mesmo que eu arremessar a graça mesmo aqui. Você podia fazer um aqui para o nosso jornal da TV Jampa Notícias? Jampa Notícias, né? Jampa. É Jampa. É Jampa. Jampa Notícias, eu vou trazer um cordel. No dia que eu chegar aqui, Jampa Notícias. Eu vou trazer, me aguardo que eu vou trazer o cordel aqui. O convite já está sendo feito, né? Obrigado, eu já venho. Nós não vamos parar por aqui. Se Deus quiser, vamos. José Pedro, certo? Ordemista profissional. Vou trazer. E em breve estaremos novamente com ele aqui, com novas mensagens para o nosso ouvinte. É isso aí. E vamos aguardar o próximo. A próxima viagem que eu venho aqui, eu trago o seu cordel feito no Jampa Notícias, né? É Jampa Notícias. É o Jampa Notícias e a Folha do Valentina. E a Folha do Valentina. Pronto. Isso aí eu vou criar porque, de feito que eu tenho capacidade de, olha, um pouco de minha história, volume certo, eu fiz. Onze histórias sobre mim. Por sinal, eu vou ir lá colecionar esses onze livros e dar para tu vender a minha biografia. E eu já faço convite para o nosso site, pode trazer o material que nós vamos abrir uma página com um link, com só uma foto, quando você vai clicar, vai sair tudo sobre você. Isso é um compromisso que nós da TV Jampa Notícias e da Folha do Valentina faremos esse vídeo que é o segundo. Eu quero agradecer a você pelo tempo e desejar que nosso jornal, nossa matéria, seja conhecido no mundo todo, porque tudo indica que vai longe. E, através dos seus amigos, eu estou aqui e espero que venha mais vezes aqui e mostre o trabalho da gente para todo o Brasil. E vale a pena mostrar. Nosso agradecimento pela participação em Jampa Notícias com você. Obrigado. 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 Obrigado.